Aí ó, o carro acertado pelo instalado e montado pelo Rafael Lopes E vou estar mostrando aí para quem quiser fazer o acerto e instalação com ele Vou mostrar para vocês como é que está o carro Primeira partida do dia Parece que entra um pouco a sonda Vamos lá Vou tentar de novo Quarta vez Ataíto Vai ser a lenta do acerto do cara Quinta vez Esse carro aqui é um Peugeot 208, 1.5 Gerenciado pela S4500 Barboleto eletrônico Olha a leita Não encostei no acelerador até agora Beleza Aí vamos ligar o ar aqui Sai com o carro Está 27 graus de clima Vamos ligar o ar Olha a escalação Vamos se importar com essa lenta aí Parecendo um Um Fusca com carburador de 1950 Só dói Caso contrário Está com o carro desse jeito aí Olha isso E aí você pode estar perguntando Não, mas o carro está bom Quando esquenta é pior Ele morre Ele não fica nem ligado No semáforo morre umas 10 vezes Você não consegue estacionar o carro Você não consegue manobrar Ele fica apagando toda hora Na estrada vai Agora na cidade esquece É isso aí Instalação e acerto do Rafael Lopes Credenciado da Ingepro Não, mas o carro está bom Obrigado.